Oi! Oi! Tudo bem? Hoje estou com quem? Manu! Estamos gêmeas, né Manu? A gente vai para o shopping e antes de ir para o shopping a gente vai fazer um processo aqui na cara. Um processo na cara necessário, né? Então bora lá, Manuzinha, vamos fazer esse processo necessário. Quando tu falou que tu tá comigo, eu falei, nossa, eu quase falei, nossa, que novidade! Bora fazer, então. Nossa, aqui na câmera eu tô quase do teu tamanho. É que eu coloquei a cadeira mais baixa, né? Ah, tá. Tudo friamente calculado. Tá, eu vou começar passando um cremezinho, você quer passar? Ah, tem um arquinho pra mim colocar. Mas é claro que tem! Deixa eu lá pegar. Que chique é, irmã? Ah, nossa, que lindo! Parece que comprou na Disney. Parece, né? Olha lá, da beleza chique. Tá, eu vou começar, então... Ai, eu acho que... Usando a base da Mari Maria, ó. E quebrei a casa. Tá ficando, menina! Será que tá ficando? Então eu vou passar a base da Mari Maria. Eu vou passar um creme aqui. Vou passar o creme? Que é creme anti-sinais. É, esse aí é pra pessoas com mais idade, né, querida? Mas olha aqui, um negocinho desse dá pra o cara inteira e dá sobra. Tu não precisa, né? Porque tu não tem mais idade. Tu é nova, Vi. Tu não tem mais idade, eu nem tive a idade ainda. Esse tudo bem. Esse aqui também é um espelhinho. Nossa, que geladinho! Minha pele tá quente, eu levei um susto aqui. Pessoal deve estar perguntando por que a gente vai se maquiar. A gente vai se maquiar pra sair, né? E daí agora eles vão me perguntar pra onde? Pro lugar mais óbvio que já tem até a nossa marca lá. Hum, qual lugar? Deixem nos comentários qual que vocês acham. Depois a gente faz um vlog? É. Hum, muitos conteúdos. Qual que é o corretivo? Corretivo. Deixa eu pegar aqui um. Esse da Ruby Rose, mostra lá. Pros nossos seguidores. Calma aí, deixa eu achar ali. Eu acho que focou, não sei. Não sou muito profissional com essas coisas, Mari. Tá bom? Então, se não focou... Ou seja, é prática. Eu acho que se não focar, tu pode escrever ali rapidinho. Uma edição, se não der muito trabalho. Da Ruby Rose? É. Tá bom. Deixa eu passar até mais um pouquinho agora que eu tô... Agora que eu molhei a esponjinha, sabe? Ficou, meu, ficou bem melhor. Porque eu sou muito blogueira, gente. Eu passo assim, né? Não é mais triângulo que a gente passar. Ah, é? Conta então pra todo mundo como que passa. Explica. É, quando passa aqui no olho e aqui no final, ilumina mais aqui a ponta do olho e aqui. E aqui não deixa tão iluminado, entendeu, gente? Eu não sei explicar essas coisas. A Mari que vai saber explicar bem. Mas sabe que eu gosto ainda do triângulo? Sou cringe. Sou do jeito antigo. Não sou essa nova geração aí. Essa daqui é a esponjinha? Isso. Precisa molhar? Essa não. Ah, tá. Essa paleta é super, hiper, mega, ultra, power, colorida. Eu vou aqui abrir pra mostrar pra vocês. Olha aqui que... Como eu posso explicar essa paleta em uma palavra? Hum. Maravilhosa. Colorida. Será que a Manu ama essa paleta? Quase nada, acho que nada. Eu vou marcar o côncavo. Côncavo. Não sei falar esse negócio. Só sei que existe. É aqui, ó. Meu Deus, eu tava olhando pra lá. Aqui, ó. É aqui, olha onde tem esse trequinho aqui. Tem o nosso olho. Daí em cima do nosso olho tem como se fosse uma dobrinha. Não é dobrinha. Eu não sei explicar. É uma dobrinha, tá certo. É como se fosse uma dobrinha. Daí ali é o côncavo. Tá certíssima. Tem que marcar que daí a gente... Pode marcar do jeito que quiser. Mas o certo é marcar bem em cima. Que daí tu já tem uma parte que pode passar bem certinho pra marcar. Vou fazer o meu contorno, blush e iluminar. Com essa paletinha aqui, ó. Essa paleta aqui, ó. É o meu xodó da vida. É da Ruby Rose. Eu acho que eu já vi uns 4 ou 5 vídeos que tu mostrou ela. E já falou umas 85 vezes que é o teu xodó. Mas já é mesmo, viu? Só trabalho com verdades. Agora eu já tô dando uma esfumadinha aqui no meu super blush. E daí... Mari, eu marquei certo ou não? Não, não. Só ficou um pouquinho pra cima aqui. Mas deu. Tá, agora eu vou preencher a minha sobrancelha com esse aqui. Esse aqui é da... Sempre preencho com esse. Eu gosto bastante. Verdade. Vou trocar de pincel agora pra passar aquele ali. Vou pegar o meu. Acho que eu vou só esse daqui. Vai ficar bem certinho. Quer fazer o delineado da cor sombra? Não, acho que eu não vou mais fazer o delineado porque tá ficando muito lindo. E eu tô com medo de escregar, entendeu? Hum, entendi. É o risco que se corre, né? Literalmente, o risco. Ficou bom o olho? Ficou. Bem chique. Agora eu quero ver eu fazer do outro lado. Não é fácil, né? Eu já vou passar com aquele meu. Ou não? Não, acho que faz do outro lado e depois... Tá, deixa eu ver. Acho que eu vou... Não gosto. Fazer só... Dar uma marcaçãozinha embaixo do olho. Vou passar o lápis preto. O nariz não precisa. O quê? De sombra. Acho que os olhos eu terminei, mas só falta um rio. Hum, olha. Láscara e cílios só falta. Meu rio, irmão. Não é pra chá. Não é pra chá. Gostei. Eu vou fazer um delineado. Qual que tu acha que é melhor? Esse aqui porque a gente tá usando as coisas da Beleza Chique. Mistura com esse aqui, ó. Mostra lá, né, linda? Esse rímel aqui eu vou ver, né, gente? Olha, nossa câmera. Tô me assustando com essa câmera. Esse rímel aqui da Beleza Chique eu vou usar da... Quando a Mário termina de usar aquele eu não vou usar também. Deixa eu... Quer usar esse que eu uso primeiro? Eu vou dar. Eu gosto de misturar, né? Você sabe, né? E eu gosto de ter os cílios de boneca. Ah, mas os teus cílios é de boneca, né, Manuzinha? Caramba, parece que eu passei cílios pros fios. Meu, teus cílios tá enorme. Essa máscara também, ela é bem boa, né? Caramba, eu quero ver. Essa máscara é fantástica. De noite eu vou ter que dar uma limpada muito. Ah, eu passei esse daqui, ó. Não sei se a Mário mostrou, não é. Tu mostrou, né? Eu mostrei, eu só não sei se ele focou, né? É da Vult, de novo. Da extensão, fio a fio. Esse aí é o novo da Vult. Ele é maravilhoso. E mágico. Fica enorme, né? Eu acho que não é quase nada. O azul já é muito bom. Só que eu não deixo tão... Agora o blush. Eu vou ter que se maquiar lindamente. Pra depois tirar, né? Pra depois colocar a máscara. Né? Qual blush você quer usar? Eu vou usar o rosa. Esse aí? Desce aí ou desce aqui, ó? Deixa eu... Acho que essa aqui é... Talvez vai ficar muito... Ela é muito pigmentada. Esse aqui é o... Esse daqui vai ficar muito pigmentado? O de cima. Tem que passar bem pouquinho. Essa paleta aí é bem pigmentada. Bem pigmentada mesmo. Eu acho que eu vou passar essa daqui que é mais salmãozinho. Senão vai ficar muito pink. Né? É. Acho que é uma boa. Uma boa. Mas segura essa salmãozinho. Porque ela é bem... Pigmento tem muito, né? Eu coloquei o pincel assim, ó, Mari. Ups! Meu, olha aqui como já ficou. Ela é, né? Uhum. Essa é top também. A da Ruby Rose também é, mas essa da outra é mais pigmentada, eu acho. Caramba! Eu passei pouquinho, mas... Prefiro pouquinho do que exagero ainda e fica feio. É. Tipo, vai colocando, né? Vai medindo. Ah! Chegou pouco. Coloca mais um pouquinho. No nariz eu vou colocar um pouquinho da rosa. Sol. Também um sol. Isso ficou muito fofinho. É, meu. Vou fazer um rosinha pra mim também. Meu nariz... O iluminador eu não vou passar porque é o meu... É... Nunca vi uma... Olha, então... Olha meus cílios. O que tu acha? Gostou? Meu? Ficou grande, né? Quase nada. Essa máscara é fantástica. É fantástico. É fantástico. Vamos passar este batonzico aqui. Este. Esse da Maxi Love, ele é lindo. Mas eu vou tirar essa... A base da boca. Que é passando quanto a isso. Vou lá tirar a base da boca. Nossa, é bem cremoso, né? Gente, isso daqui tem cheiro de cereja. Delícia. Cheiro de babaloo. Olha que bonito. Tá, enquanto você tá aí, eu vou passar o batonzinho. Já passou o batom? Aham. Gostou? Aham. Ele é bem forte. Ele é bonito, né? Eu amo essa cor. Tem que levar pro... Pro shopping. E agora estamos prontas. Olha a nossa make. Que arraso. Vou mostrar de pertinho pra vocês. E logo, com certeza, postaremos nosso vlog do nosso dia. Então, venham com a gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Yuppie.